No programa de hoje, vamos conversar com o vereador de Natal, Milton Leite. Ele acaba de assumir, inclusive, a presidência estadual do IPV, Partido Verde. Ele preside também a Comissão de Transportes da Câmara Municipal do Natal. Vamos falar sobre a situação de transportes na capital do Rio Grande do Norte e ainda conversar sobre um tema muito importante, qual é a relação dessa Comissão de Transportes com a situação do plano diretor da cidade de Natal. E ainda falar um pouquinho a respeito da licitação do sistema de transporte público. Interessante que toda vida que está perto da eleição se fala em licitação, mas ainda não vê isso se concretizar na prática. Seja bem-vindo, vereador Milton Leite, ao nosso espaço cidadão. Obrigado, Raul. Obrigado pelo convite. Um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que o vereador pudesse iniciar uma entrevista conosco falando sobre o lado político partidário. Você acaba de assumir a presidência do Partido Verde e eu gostaria de saber qual será a missão deste partido para as próximas eleições em 2022? A nossa missão vai ser crescer e organizar o partido de forma que seja sustentável para o partido. A nossa missão é eleger um federal, eleger um estadual para que a gente possa levar o PV para todo o estado e a gente colocar uma das bandeiras principais do nosso partido ou a principal, que é o meio ambiente, que é a sustentabilidade, que é o uso do solo com consciência. Então, a gente quer que o PV volte a ser o que ele já foi antes, que teve senador, teve deputado federal, teve estadual e teve também a ex-prefeita de Natal também. Então, é isso. É a missão do Partido Verde. E se as eleições fossem hoje, o seu partido PV, a depender da vontade do vereador, caminharia com a reeleição da governadora Fátima Bezerra, com o governo do estado do Rio Grande do Norte ou tomaria outro rumo? Sim, a gente caminharia sim. A gente já tem conversado, tendo um bom diálogo com a governadora. Sim, com certeza. Eu gostaria de entrar no assunto agora, vereador. Inclusive, antes de entrar no outro assunto, uma última pergunta. O vereador Milclei vai partir para alguma tentativa como deputado estadual ou federal ou permanece no cargo de vereador para conduzir o processo eleitoral interno ao seu partido? No momento, a minha missão é construir a nossa candidatura de vereador como as pessoas idealizaram e deram voto de confiança, primeiramente. É dar o retorno do nosso trabalho, como estamos fazendo. Mas o partido tem a intenção de assumir uma cadeira estadual, o partido tem a intenção que eu seja candidato estadual. Tendo em vista a grande quantidade de problemas depois de ter assumido a cadeira. Lógico que eu já conhecia o bairro, que é onde eu moro, que é... Se fosse cidade, era a quinta maior cidade do estado, então tem muitos problemas para que seja resolvido. E a Zona Norte, por exemplo, seria a segunda cidade do estado, a segunda maior cidade. Então, tendo em vista que muitos problemas necessitam de emendas, então, às vezes o vereador, mesmo que eu queira resolver, às vezes você não consegue como vereador. Então, meu nome está colocado, sim, como pré-candato a deputado do meu partido, para que a gente possa realmente crescer o partido e assim vir outros de outros. Mas, no momento, estou focado no nosso mandato como vereador todos os dias. Eu gostaria de saber, como presidente da Câmara Municipal de Transporte, como é que está essa situação de licitação? Mais uma vez se fala, toda vida eu escuto essa conversa, já perdi as contas de quantos anos já se passaram, já perdi as contas de quantas eleições já se passaram. Mas, a cada ano pré-eleitoral, tem essa conversa de que vai haver a licitação do sistema de transporte coletivo. E, desde que eu me entendo de gente, isso já faz um certo tempo, eu não consigo ver isso na prática, vereador. A licitação é um calo, realmente, acho que no pé da sociedade, porque a sociedade está sempre cobrando, sempre querendo, e os gestores não tomam essa tarefa como prioridade, que deveriam tomar como prioridade. Jamais se arrastam por mais de 20 anos nessa questão, todo ano, todo ano. E eu que fiz parte, como motorista da categoria, dirigi durante 23 anos, e aí que ouvi falar mais ainda, porque era todos os dias. Então, eu vejo como, fazendo a licitação, ele ia resolver diversos problemas que temos na cidade. Como, por exemplo, há tempos atrás, se o mundo lembra, foi retirado 30 linhas de transporte, assim, na calada da noite, ninguém nem sabia o que ia acontecer. Foi entregue por parte do setor de mais de 20 linhas, oficialmente. Então, os bairros ficam sem transporte. E, com a licitação, a gente sabe que vai ter regras e vai ter as condições para cada empresário operar em Natal. Não tendo a licitação, a gente não consegue resolver. Está havendo um estudo, por parte da STU, que foi apresentado primeiramente para a nossa Comissão de Transporte, que a gente exigiu também que fosse feito essas reuniões dentro das comunidades, para que as comunidades pudessem dar suas contribuições, alterar o que eles estão pensando, para melhorar para quem paga a tarifa. E para quem não paga também, porque para quem não paga, já está embutido na tarifa dos trabalhadores comuns, que paga a tarifa completa. Então, a sociedade tem que participar, tem que contribuir. Então, a sociedade tem feito isso. Alguns não querem realmente esse estudo do jeito da forma que eles estão, que está sendo proposto pela STU. Isso é bom, porque a sociedade está participando. E vai haver as audiências públicas. E vale salientar que esse redesenho é para a licitação. É para a licitação. E esse ente eu disse que é para janeiro a licitação. Não sei qual é o janeiro, mas ele disse que é para o próximo 2022. Então, a mais a gente está pegando firme nessa questão de ter... A turma toda no veraneio, eu estou acreditando que em janeiro a gente vai ter. Eu, particularmente, nosso mandato, eu tenho visitado diversas cidades do Brasil, inclusive, e recentemente a São José dos Campos, que lá é um modelo de transporte. A licitação foi feita de forma clara, transparente, entrou novas empresas. Empresas velhas saíram do sistema. Então, isso tem que acontecer em Natal também. Nós estamos dialogando para que as empresas se interessem para vir para Natal, participar da licitação. Com tudo isso, a gente está passando para ir lá as leis, o redesenho, conhecer a cidade. Conhecer primeiro, porque depois, quando for lançado o edital, geralmente acontece que dá deserto, porque eles não sabem. Então, acaba sabendo em cima da hora. Então, as empresas têm que saber bem antes como é que as leis do município, como é que vai ser feita a licitação, para quando lançar o edital, eles estejam preparados para vir para Natal. E aí, a gente realmente quebra esse monopólio que vem tomando conta da cidade nesses anos, décadas. E aí, o povo ficando sem transporte de qualidade. Vereador, e um outro assunto importante, como presidente da Comissão de Transportes, eu gostaria de saber qual é a relação que existe entre a Comissão de Transportes e o plano diretor da cidade de Natal. No seu entendimento, o que é que o transporte tem a ver com o plano diretor? O que é o planejamento urbano da cidade? Primeiro, a gente vê pela mobilidade da cidade. A mobilidade urbana. Isso, a mobilidade urbana tem que trabalhar isso. Aí vem o pedestre, vem o ciclista, aí vem o carro particular. Então, a nossa Comissão de Transportes, que vem o escolar, vem o táxi, vem o aplicativo, que tudo vai transitar em uma cidade onde a mobilidade urbana é o principal, vamos dizer assim, engasgo. Porque onde tem muito engarrafamento, o trânsito não anda. Então, nós temos que dar mobilidade. Para isso que a Comissão de Transportes está trabalhando sério também, para que com esse plano diretor, havendo ou não havendo construções, seja lá onde for, a gente possa também solicitar que tenha transporte naquela região, que a gente tem que ter o origem e destino das pessoas, para onde vai, se é onde tem shopping, se é onde tem lazer. Então, a gente está trabalhando nesse modelo. Inclusive, de hoje a 15 dias, faremos o nosso horário de comissão, nós faremos uma audiência pública para que a sociedade participe, para que o tema vai ser o plano diretor, mas inserir o transporte. O que o transporte realmente... Sua pergunta foi muito feliz, porque o tema vai ser justamente esse. O que o transporte tem a ver com o plano diretor? Quando a gente pensa em planejamento urbano também, nós sabemos que, às vezes, tem a turma que constrói verdadeiros bairros afastados da cidade ou em determinadas localidades, mas e para chegar até lá equipamentos comunitários? Às vezes, dependendo da proporção que se constrói de bairros e tudo isso, você tem muitas vezes, por exemplo, a necessidade de existir ali, naquele meio, uma quadra de esporte, um espaço comunitário de lazer, de entretenimento, um posto de saúde e tantas outras coisas que muitas vezes não tem. E ainda, relacionando com a sua área da diretoria, como presidente da Comissão de Transportes, nós sabemos que tem situação que se constrói o bairro e depois não tem nem a linha de ônibus para chegar até lá. E os trabalhadores que moram nesse lugar, como é que faz? Então, é isso mesmo. Então, quando se constrói a cidade, já tem que pensar igualmente na mesma ordem do transporte, porque as pessoas precisam trabalhar para o lazer, para o mercado, para o posto de saúde, UPA, você tem que ter o transporte. Então, para isso que nós estamos trabalhando firme, para que se pense o plano diretor, mas se pense no transporte, na mobilidade, para que a gente possa realmente não fazer, ou ter que fazer uma coisa após. Então, é que tem que pensar durante essa discussão. E como é que as pessoas vão poder tomar conhecimento para poder participar? E como poderão participar? Será de hoje a 15 dias, na reunião da Comissão de Transportes, será às 14 horas, vai ser transmitido pelo sinal da TV Câmara, mas no sinal aberto é o 10.1, vocês podem assistir e podem presencialmente também fazer sua fala, sua contribuição, como vai ser uma audiência pública. Muito bem. Vereador, e que outras áreas de sua atuação você poderia destacar para quem nos acompanha nesse momento? Você é vereador do primeiro mandato, começou neste ano em meio a tantas, quer dizer, há dois anos já, em meio a tantas turbulências, olha só como passou rápido, em meio a tantas turbulências, parece que não passou um ano, passaram dois de uma vez, não se passou. Então, me fala um pouquinho sobre que balanço você faz como vereador acerca desse tempo que você já tem exercido como vereador na cidade de Natal. No caso, essa pandemia deixa a gente um pouquinho mais confuso. Pois é, a gente pensa que está contando um ano, já são dois, né? É, assumi, né, dia 1º, 2020, nós estamos com quase 10 meses, 2021, aliás, essa pandemia deixa a gente um pouco confusa. Mas, no caso, nós temos quase 10 meses, né, de mandato. Ah, muito bem. Então, então, estava certo o primeiro ano ainda, você está vendo como o México com o juízo da gente, né? Primeiro ano do mandato. É, avaleio que, assim, acho que a nossa expectativa é que a gente chegue no mandato, como fui presidente da associação e conselho comunitário durante muito tempo, sou uma pessoa mais comunitária, e nós enxergamos que, tiro pelo meu bairro, né? Moro lá há 30 anos, o bairro na sala da apresentação, como eu falei aqui no início, né, o maior bairro em população de Natal e também tem muitos problemas. Vejo que a saúde, já via que a saúde era precária e hoje eu vejo muito mais porque eu tenho muito mais cobrança, né, diante dos problemas. Então, a lagoa que está lá transbordando, já acompanhava, mas quando você passa a ser vereador, você tem a cobrança maior e acaba tendo que ver outros problemas que você acabava não vendo, né, pelo seu tempo do dia a dia, trabalhando e olhando para a comunidade. E agora eu tenho que me dedicar olhando para a comunidade todo o tempo, 24 horas mesmo, porque foi para isso que as pessoas me elegeram, né, para que eu pudesse trazer e o meu compromisso com a Zona Norte, com o Natal, é fazer com que o poder público ele se aproxime lá na ponta, né, da comunidade. Ela não é assistida pela saúde, pela educação, pelo transporte público, pelo saneamento, pela iluminação pública, coleta de lixo e aí vai, né, são diversos problemas. Então, eu vejo que a gente pôde realmente, foi um dos vereadores que mais fez requerimento, mais de 2.500 requerimentos. Então, a minha equipe de campo, que eu chamo, eles são da rua mesmo, eles ficam na rua todo o tempo, buscando problemas para a gente poder fazer requerimentos. A gente não espera as pessoas, né? E também, eu prometi para o povo que tinha um gabinete do bairro, eu acho que eu sou o único vereador que montei um gabinete do bairro desde o início do meu mandato, desde fevereiro, e lá a gente está tendo as pessoas todos os dias abertas, de 8h ao meio-dia, de 14h às 5h da tarde, às vezes eu atendo até no sábado, eu atendo lá, tiro minha sexta-feira para atender o povo, e muitas vezes na segunda, na quarta, pela manhã. Muito bem. Então, agradeço a participação do vereador Milclei Leite do Partido Verde no nosso espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite, assim que me convidar estarei presente. Obrigado, vereador. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.